Oi pessoal, tudo bem com vocês? Semana passada a gente falou um pouco das regras de bagagem em voos nacionais e internacionais. Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre as regras de bagagem em ônibus, tá? Elas não são tão restritivas quanto em voos, porém existem regras. Cada passageiro pode levar até uma mala dentro do ônibus no compartimento acima do assento. Essa mala deve pesar no máximo 5kg e o tamanho dela tem que ser compatível com este compartimento. Então vocês devem conferir isso nas linhas de ônibus que vocês forem utilizar. No site das linhas é muito fácil de achar, tá? Outra coisa, cada passageiro tem direito a levar até 3 malas no bagageiro e essas malas somadas não podem ultrapassar 30kg, tá? Então você pode levar uma mala de 30kg ou 3 de 10kg, por exemplo. Não existe uma restrição de itens que possam ser levados, como existe em voos. Bom, é claro que você não pode levar itens perigosos, como armas e etc. Mas não existe uma limitação como, por exemplo, existem aviões para líquidos, que só pode até 100ml. E isso é muito bom, porque você pode levar seus produtos cosméticos, por exemplo, normalmente, sem se preocupar. Bom, as regras são basicamente essas. É claro que é legal vocês olharem o site da aviação que vocês forem usar de ônibus, para não terem surpresas lá. Mas essas são basicamente as regras. A única coisa que realmente precisa ser conferida é quanto ao tamanho da mala de mão de vocês, tá bom? Então, vamos lá.